E aí a comenda a entregue e essa aí a são as minhas malas para viagem para minha excursão para minha expedição lá para o sul e me seu forges galera show de bola beijo marininha chegou tudo certo e eu quero mostrar para vocês aqui um produto legal tá que é o fix trip e eu vou testar agora esse produto e olha que engenharia legal desse desse fixe primeiro que eu quero mostrar para vocês a apresentação do produto é muito bom muito bom apresentação excelente ó isso aqui é um é uma multi-size band ou seja são essas tiras para você colocar para você aprender na moto então vou fazer um teste aqui vou mostrar para vocês como esse sistema engenhoso e bem diferente de tudo que vocês viram eu quero agradecer o pessoal da fix trip por confiar em mim né para fazer esses testes aqui em breve vocês eu vou deixar na realidade aqui na descrição do vídeo os contatos da fix trip se você quiser comprar o seu e se você for logista e quiser disponibilizar aí na nossa loja seja loja virtual seja loja física esse produto vou deixar também o contato na descrição para você encomendar olha que apresentação legal ó primeira coisa que eu tenho que mostrar essa apresentação tá é uma marra elástica tá gente interessante com regulador de tamanho e esse é o diferencial esse regulador de tamanho ele tem uma trava automática travamento automático muito muito interessante esse aqui tem dois metros tá então vou vou abrir aqui vou abrir um pelo menos para ver se talvez não seja necessário eu vou usar a minha a viagem que eu vou usar a viagem que eu vou fazer agora para o sul eu vou usar o fix trip e ó simples de abrir o e ó que legal você tira a tampinha para jogar o lixinho aqui e eu vou usar um só por enquanto para ver se se aguenta e eu acho que aguenta e tá aqui dois metros eu tô aqui fazendo um box em praticamente a gente um box aqui do fix trip para vocês e olha que legal já vem fixo olha olha que legal você não precisa ficar amarrando eu já vem com isso aqui fixo cara eu pensava que era para tirar olha que legal já vem preso e vem bem preso ó o cara que legal vamos lá vamos lá vamos aprender aqui junto como é que é eu vou puxar e eu tô totalmente leigo tá vamos vamos fazer aqui juntos eu vou puxar aqui e aí você tem um limitador tá vendo aqui tá vendo ai ó e aí e aí e aí e aí e aí olhadinha ó que legal cara galera muito legal vocês viram com mais simples eu tô com um só tá deixa eu ver se tem um ponto de fixação melhor para volts e é automático galera ó você vai puxando ele vai travando é muito bom o cara que legal é muito legal você não cara que engenhoso hein olha que legal gente eu fiz um unboxing aqui para você está e olha isso aqui eu vou deixar um pouquinho mais para cá e parabéns aí galera da fix trip tá muito legal para você tirar você puxa essa travinha trava automática e caraca que legal é muito bom e eu trouxe duas mas bastou uma e aí o que legal obrigado pessoal da fix trip eu adorei e achei muito engenhoso olha que delicadeza que cuidado né e você não precisa na hora de você é guardar você já tem isso aqui para enrolar que legal muito bom e lembrando tô uma escuta elétrica tá aí e que legal vou usar na viagem e puxa muito legal obrigado pessoal da fix trip quem quiser vender aí na sua loja virtual ou na loja física vou deixar o contato e se você quiser adquirir um também ou tem vários vou deixar na descrição o contato do fix trip tá muito legal vamos voltar agora e aí 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 e aí